O D.J. As pitapes tomam o sangue, faz o som perfeito, fica muito mais quente E o clima do ambiente já começa a esquentar, e o som rolava alto antes da festa começar O povo grita, dança na batida, a noite se ilumina com muita agitação Com uma só e mão pra cima, todos estão mostrando no suor que não faça muita agitação Não se importa com o mundo lá fora, e sim o que acontece aqui dentro e agora Mas peço consciente, D.J. Não pare o funk, o que eu quero é dançar E neste momento eu não vou me preocupar Não pare o funk, o que eu quero é dançar E neste momento eu não vou me preocupar É o swing negro, tocando lá no fundo, e toda raça dança em toda parte do mundo Na China, Noruega, Costa Rica, Canadá, África Antilha, Laos, Madagascar Energia, música é contagia, temperatura, aumento de calor Todos cidadão respeitando sua cor, jovens, crianças, velhos Todos dançam enorme, da parte do amor, negro, branco, russo, amarelo Dançando esse som sempre foi mais belo, leva, não leva, não leva, leva ela lá A moçada é mais príncipe para dançar, os alto-falantes vibram Não suportam com a guerra, e sim com a paz Os mortos sacodem suas tumbas, e os grifos se sacodem ainda mais Entre leitos e feridos O bicho da batida vai entrando nos ouvidos Mas deve ser consciente Não pare o funk, que eu quero é dançar E neste momento eu não vou me preocupar Não pare o funk, que eu quero é dançar E neste momento eu não vou me preocupar Ei DJ, não pare o som, você pode acabar Com o clima no salão, venha com a gente dançar Pois nós somos irmãos, você só não pode parar E acabar com a emoção, seu preconceito de cor e de raça Todas pessoas unidas e felizes a vida Da vida que se passa, e a moçada na praça Com o box do lado, ninguém fica parado Dançando, é funk, rap, rock, roll House, hip hop, muito sai do sol E você, não pode deixar de viver Te apreciar, de sentir De viver e amar E o funk agora não vai mais parar Vamos sair juntos e ouvir Esquecer os problemas e curtir Na sociedade cheia e sujeira Quando as pessoas ligam por besteira, por bobeira, por gaseira E por muito mais delas E aí, o que você está esperando? Não vai embora, espera um instante Porque o DJ não vai mais parar o funk Não pare o funk, pare o funk que é bom Não pare o funk, pare o funk que é bom E aí, o que você está esperando? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL